Boa noite, amigos. Hoje temos um tema relevantíssimo. Esse ano, não sei se o tema vai celebrar, comemorar, os 60 anos do golpe militar de 1964. E, recentemente, voltou a circular um documento que foi levantado pelo professor Matias Spector, junto à biblioteca de documentos oficiais dos Estados Unidos, depois que foi quebrado o sigilo. E é um documento perturbador, efetivamente, que mostra uma conversa com o presidente Ernesto Geisel e ele autorizando a morte de um conjunto grande de ativistas, mostrando que, digamos, a fase carniceira da ditadura não foi apenas a do Médici. E, à medida que o ano vai caminhando para esses 60 anos, você começa a ter, via tona, já veio na Comissão da Verdade, na Comissão de Mortos e Desaparecidos, via tona os abusos que foram cometidos naquele período. Para discutir esse tema, que é dos mais relevantes, nós vamos ter a Eugênia Gonzaga, que é ex-presidente da Comissão de Mortos e Desaparecidos, a primeira procuradora a entrar com ações contra torturadores e tudo. Luiz Eduardo Greenhal, que foi um dos advogados de direitos humanos que mais se empenhou na defesa dos direitos dos presos, foi meu advogado na greve dos jornalistas de 1978. foi do GGM de Postos de Caldas, foi diretor, foi presidente do DCE da PUC, depois exilado no Chile, preso no Estádio Nacional e depois em Paris. Eu queria saber, nessas conversas, depois da revelação desse documento, que acho que tem uns 10 anos aí, o que foi feito para se apurar os abusos da ditadura? Eu vou começar com a Eugênia, que estava na Comissão de Desaparecidos, que faz um ano que o Lula está para assinar a reconstituição e não volta nunca. Olá, Luiz Nassif, Luiz Eduardo Greenhal, Tomás, prazer em vê-los. Esse documento chegou para nós, quando eu ainda nem era presidente da Comissão sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, e foi até com surpresa que comecei a vê-lo circulando novamente, nessa última semana, e muitos familiares chocados, achando que era alguma coisa nova, porque provavelmente não viram na época que saiu. E eu fiz questão de explicar para todo mundo que não é um documento novo, infelizmente, apesar de que ele ainda é capaz de nos causar é todo esse choque. E eu, quando me deparei com esse documento, nós já estávamos com as ações propostas e dando andamento a outras ações. Hoje em dia, a situação é muito melhor do que antes de 2010. O Ministério Público Federal hoje já tem mais de 40 denúncias criminais colocadas, tem pelo menos umas 10 ações civis públicas. Obviamente que as condenações ainda são muito poucas, mas eu acho que pelo menos no âmbito do Ministério Público a situação avançou um pouco. E esse documento, assim como muitos outros descobertos ao longo desse período, ajudaram nas argumentações. Mas, apesar do absurdo que eles revelam, não tem sido suficiente para chegar nas condenações. E o que eu pude ouvir na época de familiares, eu acho que é a mesma coisa que eu comecei a ver essa semana, é que os familiares sofrem, a cada divulgação desse tipo, com aquilo que eles chamam de verdade a conta gotas. O país não abre arquivos, o país não revela o que existe, precisa de um pesquisador na área internacional trazer documentos desse tipo, ou de alguém numa pesquisa, quase que por acaso, descobrir esse tipo de informação. Que foi assim que a gente vem conseguindo propor as ações ao longo desse tempo. A Comissão Nacional da Verdade avançou bastante na descoberta de novos documentos, mas nada definitivo, como, por exemplo, o paradeiro dos corpos. Os autores dos assassinatos. Então, essa tortura prossegue. Deixa eu ver com o doutor Greenhalgh, que ele foi presidente também do Comitê Brasileiro pela Anistia. O Greenhalgh, esses documentos, a gente sabe que no aparelho militar, documentos não desaparecem. Se por acaso você não tem documentos no momento, é reconstituído. Quais são os principais acervos que ainda não foram procurados aí, abertos aí para a opinião pública e para os advogados? Os acervos. Bom, boa tarde, Luiz Marcife, Eugênia, Tomás. Queria dizer que é uma satisfação estar aqui neste programa com você, que acompanho, além de ter sido seu advogado nas greves, na greve dos jornalistas, acompanho a sua trajetória e acho que é uma trajetória que honra a sua vida e honra o jornalismo brasileiro. Então, é uma satisfação estar aqui com você. Bem, eu também, como a Eugênia disse, esse documento não é novo para mim. É um documento com muito tempo atrás. E ele também não me causa sofrer. Porque eu vivi diretamente o governo Geisel e eu vivi diretamente o governo Médici e depois o Figueiredo. Então, no governo Figueiredo, foi um extermínio, foi a tortura no seu grau máximo. No Figueiredo? No Figueiredo. Então, no Figueiredo, nós tivemos assassinatos, está certo? No Figueiredo, nós tivemos os atropelamentos, as cenas de atropelamentos dos mortos em tiroteio. E, na época do Figueiredo, não, do Médici. Na época... No Médici. No Médici, a gente teve o auge da repressão. Muito bem. Quando o Médici vai passar para o Geisel, o Geisel vem com uma ideia de... O primeiro discurso que o Geisel faz foi em março de 74, quando ele reúne o ministério dele e ele diz que vai revigorar a classe política, dando espaço para o MDB e dando espaço melhor para a arena, e vai abrir com relativa segurança, está certo? O regime. Muito bem. Terminou aí, em 16 de março de 74, está certo? Veio em novembro de 74 as eleições. O MDB deu uma derrota fragorosa na arena. Das 22 vagas disputadas pelo Senado, 13 o MDB conquistou. Está certo? Aqui em São Paulo, nós tivemos um ilustre desconhecido chamado Orestes Quércia, que pôs 3 milhões de votos na frente do ex-ministro, o ex-governador e o ex-senador Carvalho Pinto, que era um líder da arena. Está certo? Quem viveu essa época como eu vivi, em 74, diretamente envolvido. O MDB, que tinha 67 deputados federais, em novembro de 74, foi para 165. E a arena, que tinha 223, voltou para 199. Quer dizer, então, foi uma derrota fragorosa da ditadura. Não pelas qualidades do MDB, que o MDB pouco distinguia-se da arena, mas pelo voto chega. Basta que o povo brasileiro deu. Ponto. Isso assustou o governo, isso assustou o Geisel, isso assustou o Gouberi. Isso do ponto de vista interno. Do ponto de vista externo, em Lisboa, houve uma famosa reunião da Internacional Socialista, dirigida pelo Leonel Brizola, que tinham todos os exilados brasileiros que estavam na Europa. E muitos dos dirigentes do Partido Comunista. E houve um discurso lá, e eu não me lembro quem fez exatamente esse discurso, em que o dirigente do Partido Comunista disse, se vier a abertura, como a ditadura esmagou os militantes de luta armada, nós tivemos condições de reconstruir o nosso partido. Se abrir a democracia no Brasil, o PCB tem condições imediatas de legalização. Isso assustou o Wolverine. E a partir daí, se vocês se lembram, 1975 foi um ano de só repressão no Partido Comunista brasileiro. Foi o ano da morte em julho do primeiro enforcado, primeiro tenente José Feira de Almeida, em outubro do nosso colega Erzog, Vladimir Erzog. Em janeiro de 1976, o Manuel Fiel Filho, houve brigas internas, tá certo, no governo, e o governo dizia, não, nós vamos melhorar. Quando foi a morte do Manuel Fiel Filho, o Geisel substituiu o comandante do segundo exército e pôs o Dillermano. Eu assisti isso, gente. O Dillermano pediu uma conversa com o Dão Paulo e foi lá para o Dão Paulo e disse, vou respeitar a minha gestão, nós vamos respeitar os direitos humanos. E o Dão Paulo acreditou. eu falei para o Dão Paulo, Dão Paulo, mesmo que ele tenha a boa intenção de respeitar direitos humanos, o sistema repressivo, o DOI-COD, os X, as X, etc, isso não dá, o DOPS, isso não dá, eles vão passar por cima e o Dão Paulo sempre falando para mim, não, vamos com calma, não sei das quantas. Aí em 75 foi aquela razia. Aí em 76 o Dão Paulo cobrou de novo e ele falou mais uma vez, pode ficar tranquilo. Em 76, em novembro, em dezembro, na Lapa aqui, a gente viu o que foi a chacinda da Lapa. Dois mortos, não é? O Pedro Pomar e o Ângelo Arroio, tá certo? O João Batista Franco Drummond morto no DOI-COD, quer dizer, eu não me engano com essas coisas. Eu sabia que o Geisel era uma continuidade mais malandra, mais sofisticada, talvez pela presença do Gulberi, do que o Médici, que era o terrorista, o carniceiro, que se honrava de ser carniceiro e só parava de autorizar a tortura, autorizando. Mas isso foi assim. O que aconteceu? Aconteceu que em 74 o MDP ganhou, começou a ser feito o movimento feminino pela anistia, as greves, os sindicalistas começaram a se reorganizar, os estudantes começaram a se reorganizar e assim nós fomos até chegar na anistia em 79, já no governo Figueiredo. Eu lembro a vocês que o Figueiredo foi comandante da PM, ele era de cavalaria, foi comandante da PM, depois foi chefe do SNI e substituiu no SNI o general Milton Tavares. Pelo amor de Deus, era... O Miltinho, Milton Tavares, que eu conheci, era um baixotinho, o apelido dele era baixuta, baixinho e alguma coisa para frente, entendeu? Então, era essa situação. Houve sim uma resistência, mas que eu não tenho nenhuma dúvida que esse documento é verdadeiro, ele de fato autorizou. Outra coisa, o Geisel foi quem fez a repressão à Guerrilha da Araguaia. O Geisel toma posse em março de 1974 e a primeira prisão que tem na Guerrilha da Araguaia em abril de 74. E daí, são 69 companheiros nossos divididos em três destacamentos de 23 cada um e tem 62 mortos e desaparecidos, tá certo? E 5 ou 6 vivos. Então, eu não tenho nenhuma dúvida de que esse documento é verdadeiro, ele não é novo, como a senhora disse, a senhora tem razão, ele já tem algum tempo, esse documento, e nós devemos nos preparar para a descomemoração dos 60 anos da ditadura militar. Nós temos que descomemorar. E a última coisa que eu quero falar, usando bastante do seu tempo, eu tenho muitas lutas nesse sentido, fui advogado de preso político, comandei a anistia no Brasil e fui o primeiro a entrar com uma ação de reparação das famílias do Araguaia. E no governo, o primeiro governo do presidente Lula, meu companheiro, meu amigo, meu cliente, eu tive o desprazer de ver o governo não acatar uma decisão judicial que mandava abrir os arquivos da guerrilha da Araguaia. E depois eu briguei com outra pessoa que é meu amigo, Nelson Jobim, que era ministro da justiça, entrega os documentos, entrega os documentos, e eles diziam que por razões de Estado não podiam, etc e tal. Cada dia que passa, Luiz Nassif, Augusta, Tomás, cada dia que passa fica mais difícil, o tempo vai se perdendo, os documentos vão se esvaindo, e a gente fica a ver navios nisso. Acho que a Comissão da Verdade avançou, avançou. Outro dia uma pessoa me falou a Dilma, a Dilma foi caçada por causa que ela fez a Comissão da Verdade. Então, eu falei para a pessoa, se foi por isso, a caçação é uma medalha, é uma medalha de honra ao mérito a ela, porque o que o Brasil precisa são comissões históricas de reposição da verdade sobre o que foi a ditadura militar. Rau, só para dar um depoimento pessoal meu, nós compramos, porque eu e minha irmã, um apartamento para o nosso pai aqui no edifício aqui no Paraíso, o dono era o pai, era um dentista muito boa, gente pai desse gesto de Oliveira, lobista aí do século. E ele me contou quando a gente estava negociando, ele falou naquela cozinha ali, o meu cunhado, o general Edinardo, veio aqui, chorou aqui, dizendo que a morte do Manuel Filho foi uma armadilha, o que reforça essa ideia de que o porão tinha vida própria. É, tinha vida própria, tinha vida própria. E outra coisa, essa carta que foi resquentada agora, diz assim, que o Geisel disse, depois de pensar no dia 31, no dia 1º, respondeu que era para continuar as execuções, mas dos dirigentes, e assim mesmo, pedia ordens para o João Batista Figueiredo. Ora, isso é um escândalo, você acha que o Fleury pedia ordem para alguém? Você acha que o Ustra pedia ordem para alguém? Iam matando, iam fazendo, iam se apropriando, entrava na sua casa, matava você, matava sua mulher, matava todo mundo, ainda roubava o que tinha, televisão, carro, geladeira, aparelho de som, eram uns abutres, está certo? É impressionante. Deixa eu pegar o Tomás, o Tomás, eu lembro lá atrás, quando você voltou do exílio, que você contava que lá no Estádio Nacional, no começo, os torturadores, os soldados lá do Pinochet não tinham experiência em tortura e acabavam arrebentando a cabeça das pessoas com coronhada, e daí foram os especialistas brasileiros para passar know-how lá. Como é que era essa cooperação tétrica aí entre os militares? Você está sem microfone aí? Você está sem microfone aí? Tomás, liga o microfone seu, está travado. Boa tarde, Eugênia, boa tarde, Luiz, Eduardo, boa tarde, Luiz Nascista. É um problema triste de falar, mas, quando acontece o golpe de Estado, quem começa a prender são os carabineiros que correspondem à PM brasileira, e também soldados do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Visivelmente, para quem já tinha sido preso como eu aqui no Brasil, e conhecia também o que tinha acontecido no Brasil, uma das coisas, uma das vantagens que existiram a ser preso pela PM, pelos carabineiros, porque esse pessoal sabe perfeitamente como bater, sem deixar a marca, bater, deixando marca, ou bater para matar, etc. Quando você cai na mão de soldadinhos de 18, 19 anos do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, esse pessoal não tem noção da força que eles têm. isso é uma avaliação pessoal minha. O que eu pude assistir com relação ao comportamento dos militares era realmente um horror. Quer dizer, de repente, um soldado implica com um indivíduo lá, ele joga no chão e lhe dá coronhadas na cabeça até arrebentar o crânio da pessoa. Quer dizer, coisas horríveis como essa. Ou um outro lá, quando a gente estava preso no Estado, no Chile, esse prisioneiro provavelmente estava meio alucinado, começa a gristar, um soldado chega e diz que é o capitão, este tipo, não sei o que, quer sacar minha arma. o capitão chega lá e dá um tiro na cabeça, na frente de todo mundo, coisas atrozes. No momento da prisão, dependendo de quem você era preso, era extremamente diferente. Então, eles não tinham assim, na verdade, quando eu fui preso, até já contei isso, eu e o Pedro fomos levados para uma delegacia de carabineiros. Nos pegaram em casa e nos levaram para a delegacia de carabineiros. E ali, eu e o Pedro eram os únicos estrangeiros. Então, eu e o Pedro eram o exemplo de terroristas latino-americanos que vieram para o Chile matar chilenos. Então, a cada troca de guarda, eles iam nos mostrar e nos desciam o sarrafo. Nos batiam, nos chutavam, etc. O que eu digo sempre, não era uma tortura no sentido de extrair da pessoa algo que ela não queria dizer, mas é uma serviça. Então, chega lá, esse é o maldito, não sei o que, o matador de chilenos, etc. E te encheu de pancada. Numa dessas, acaba morrendo. E aqui eu quero agregar uma coisa que me veio à cabeça depois. Que depois, nós ficamos ali um dia e meio apanhando praticamente, porque eu pensei que ia sair de lá morto, porque eu já estava todo entumecido de tanto apanhar, de boca no chão, de repente, e isso é importante para ver o que é uma noção de direitos humanos dentro desse aparelho de repressão. Eu estava sob a custódia de carabineiros. Eles voltaram, cada vez que trocavam de gado, eles iam nos mostrar os troféus e a gente apanhava. De repente, entra alguma autoridade, que eu suponho, porque não dava para ver, porque eu estava de boca no chão, ele entra dentro do local onde a gente estava, olha e nos diz, e começa a gritar, eu parei com esta tortura, eu não admito isto. E aí ele complementa. Al inimigo se lo prende, se lo ruzga e se esculpable, se lo fusila, pero no se lo tortura. E aí pararam de bater na gente. Então, quando eu vejo casos como do Amarildo e outros inúmeros que acontecem dentro desse país, não existe essa voz, ainda que seja bizarra a maneira como ele tenha dito, se lo fusila, etc. Isso não existe dentro do aparelho repressivo brasileiro. Voltando à questão do Estado Nacional. Quando é mais ou menos um mês e pouco depois da prisão, chegam, policiais brasileiros no Estado Nacional para nos interrogar os brasileiros, porque nós éramos mais ou menos cento e poucos dentro do Estado Nacional brasileiro. E eles vieram já com equipamentos de tortura, o magneto lá, como é que chama aquilo, para dar choque, etc. Pimentinha. pimentinha. Eles vieram com os equipamentos, etc. E aproveitaram para fazer um interrogatório no loço. Separaram os brasileiros, nos colocavam em fila e nós entravamos em uma sala e, nessa sala, tinha um chileno sentado numa mesa e quatro ou cinco sentados atrás, que eram brasileiros. Eram visivelmente brasileiros, já pelo aspecto físico, também pela maneira de vestir, e eles passavam perguntas por escrito para o chileno, e o chileno fazia perguntas. Entendeu? E um deles, no meu caso, eles já sabiam mais ou menos o que eu fazia no Chile, porque eu era membro de uma associação de ajuda aos brasileiros no Chile. Eles já sabiam e me perguntaram algumas coisas, e de repente eu levei um pescoção de um dos brasileiros e que falou um palavrão. mas com outros que foram interrogados, os próprios brasileiros já faziam perguntas. Inclusive deles, acho que chama Luiz Carlos, que acho que já é falecido, tinha sido preso no Brasil e torturado por um daqueles indivíduos que estavam ali dentro. Entendeu? E eles pegaram, por exemplo, o Osni, e ele tinha ido para a China, do Chile, ele tinha ido para a China, não sei como eles ficaram sabendo, e o torturaram e mostraram para os chilenos como é que se fazia, etc. Então, essa colaboração já começa nessa época e é o final do regime Geisel. Eu queria responder uma coisa aqui. Eu lembro quando teve um jantar lá na posse do ministro Lewandowski no Supremo, eu fui com a Eugênia lá e estavam os dois patronos desse pacto com os militares que garantiu o silêncio dos tumulares, que era o Sepulveda Pertence e o Nelson Joguinho. Então, cada um dando uma provocadinha lá, nossa, parecia que eles viam o diabo assim e saíram correndo. Eu queria ver com Eugênia, como é que foi evoluindo essa questão da justiça de transição no âmbito do Ministério Público e do Judiciário, Eugênia? Está fechado o seu microfone, Eugênia. Está fechado o microfone seu. Agora sim. É que eu estava no modo tela cheia para nos enxergar melhor e no modo tela cheia não aparece o microfone para a gente ativar ou desativar. Desculpe. Não, eu falei que eu queria fazer alguns anúncios antes de responder a pergunta do Luiz, como tem sido a receptividade da justiça nessa questão da justiça de transição, essa questão, Luiz. Vamos lá. Bem, eu só queria falar o seguinte, que essa semana foi aniversário da morte do Mário Alves, Mário Alves presente. Hoje é aniversário, seria aniversário da Nara Leão, que foi uma pessoa também muito emblemática nesse momento de resistência que deu conforto ao coração de muita gente e eu gostaria de, em nome dela, homenagear a todos os artistas que resistiram e que garantiram que a gente não esqueça do que aconteceu. Porque eu acho que se hoje o Brasil tem alguma memória desse período, infelizmente deve-se apenas a essa classe artística, porque a classe política fez o contrário, fez muito pelo esquecimento. outro anúncio que eu quero fazer é que o Luiz Eduardo Grinaldo já falou também, são 60 anos do golpe militar de 1964, não é movimento não, senhor ministro, foi um golpe militar, não foi revolução, foi um golpe, não tirou nenhum governo ilegítimo, foi tirado um governo legítimo, por isso foi um golpe, não foi revolução, e isso vai completar 60 anos, e faremos assim como nos anos anteriores, a caminhada do silêncio em São Paulo no dia 31 de março, no domingo, e o local de concentração vai ser na sede do antigo do IECOD em São Paulo, fiquem atentos para a agenda, queria dar esse recado antes que eu esquecesse de falar sobre isso. Quanto à receptividade da justiça, nós tivemos várias fases, nós tivemos a primeira fase, nós começamos com as ações, eu, Marlon, Marlon Weichert, que foram, nós, creio, fomos pioneiros nessas ações judiciais de responsabilização, e depois fomos acompanhados por mais meia dúzia no máximo de colegas, pleiteando a responsabilização. Logo nesse início, antes de 2010, as ações foram simplesmente extintas, paralisadas, e como o Luiz bem falou, quando fui apresentada para o ministro Nelson Jobim e ele disse que estávamos pleiteando as ações, eu levei um grande dedo no meu nariz, assim como também do então ministro Sepúlveda pertence, porque na visão deles, no fio de bigode deles, era preciso respeitar o pacto, o pacto pela impunidade, e nós estivemos atentando contra esse pacto, pacto que ninguém assinou, pacto que as famílias não assinaram, pacto que as vítimas não assinaram, e nem seria possível assinar, porque seria inválido, seria uma cláusula leonina, porque ninguém em condição de subalterno, de estar sob tortura, de ter os corpos dos seus filhos sonegados, está em condições de fazer qualquer tipo de pacto, esse tipo de pacto é inválido, mas infelizmente é o que ainda vem prevalecendo no Brasil, depois de 2010 quando o Brasil foi condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, a posição no Ministério Público Federal se ampliou, como eu já disse no início, temos dezenas de ações colocadas no judiciário, mas o judiciário ainda resiste, por quê? Porque também em 2010 o Supremo Tribunal Federal considerou que a lei de anistia protegia os torturadores, protegia, dava impunidade para esses autores, e apesar dessa decisão não, ela não pode prevalecer, porque essa decisão não pode prevalecer depois da decisão da Corte Interamericana, não é por uma questão de estatura, mas é por uma questão de competência, competência judicional, a Corte Interamericana no Brasil é quem deve dar a última palavra em graves violações de direitos humanos. Mesmo assim, o judiciário resiste por conta dessa posição do Supremo Tribunal Federal. E essa posição não muda, não muda, a gente está vendo hoje o Supremo Tribunal Federal como um grande ator na manutenção da democracia brasileira, mas a democracia que eles querem manter é essa democracia canhestra, é essa democracia pela metade, é essa democracia passando por cima de corpos, passando por cima, dando impunidade aos agentes da ditadura. E esse tipo de democracia, não sou eu que estou dizendo, mas todas as pesquisas no mundo inteiro, não é uma democracia amadurecida, não é uma democracia estável, ela está condenada a ver as mesmas repetições do passado como nós acabamos de ver em 8 de janeiro. Eu imaginava que 8 de janeiro fosse um divisor de águas nessa maneira brasileira de ver a questão da ditadura, de ver a violência do Estado, não só na ditadura, mas a violência que ainda hoje é praticada pelo Estado brasileiro contra pobres, contra pessoas marginais, contra pessoas em situação vulnerável. E, infelizmente, eu acho que isso não se modificou. Nós estamos vendo acontecer novamente esse mesmo tipo de pacto, acho que o ministro Nelson Jobim, se me visse hoje, talvez me enfiaria novamente o dedo no nariz, porque é esse o pacto, e é esse o pacto que aparentemente o presidente da República está seguindo, seguiu por um ano, hoje eu ouvi-lo, eu ouvi falar de que nós estamos plantando, eu espero que nesse ano ele colha ainda um pouco de avanço na área de justiça de transição. Ele mesmo reparou que o Brasil foi o último a ter o voto feminino, o último a abolir a escravidão, e eu quase gritei aqui do meu cantinho, o último na justiça de transição, porque nossos países vizinhos têm condenado os seus agentes, não fazem pacto com a violência do Estado, mas aqui no Brasil esse pacto ainda existe, e eu realmente me preocupo muito com isso. O resultado das ações, voltando para a pergunta, ainda é melhor do que o que havia, mas tivemos já uma condenação no campo cível, uma condenação no campo criminal, temos dezenas de ações em andamento, mas é quase nada perto daquilo que seria necessário. Isso é a fim. Viri Raul, você quando, naquele período de resistência na ditadura, havia ameaças militares e tudo, quem que eram os interlocutores internacionais que davam apoio para a luta? Muito importante essa sua pergunta. primeiro, eu acho que nós vivíamos com o cardeal de São Paulo, Dom Paulo Evaristo Arnes, que era em si mesmo uma instituição jurídica de defesa dos direitos humanos. Segundo, nós tivemos a anistia internacional na pessoa da Patrícia Finney, que era representante da anistia internacional em Londres, que era uma companheira nossa, muito amiga da Jan Rocha, que você conhece, que era correspondente da BBC de Londres, e que vinha aqui e passava pelos escritórios de advocacia de presos políticos a buscar informações e depois publicava nos relatórios anuais da anistia. Esses relatórios causavam um profundo impacto internacional e refletiam sobre o Brasil. Eu tive também, quando houve a chacina da Lapa, dois franceses, dois juristas franceses, estiveram aqui no Brasil, está certo? E eles queriam saber como foi a morte do Pedro Pomar, como foi a morte do Arroio, como foi a morte do Drummond, né? Louis Joanet era o principal deles, está certo? E eu fiz para eles um esboço do que... da divisão do prédio do Doicode, na Rua Tutóia, esquina de Tomás Carvalhal. E eles levaram por debaixo da meia do sapato esse croquis. e chegaram na França e disseram que o Pedro Bomar tinha morrido, assassinado, o Arroio também, o João Batista que o Aldo, o Aroldo, o Vladimir Pomar, estavam presos, etc. Contou a chacina da Lapa. E mostrou, e publicaram, está certo? Mário Stasi, ele e o João e o João publicaram esse croquis. Esse croquis deu... Olha, deu o que falar aqui no Brasil. A auditoria veio atrás, o Doicode veio atrás, em todas as regiões, o STM abriu um inquérito para saber quem que tinha feito o croquis, porque era o croquis do prédio da Rua Tutóia, entendeu? Esses dois, que eu me lembre assim, esses dois. Dom Paulo Evaristo, quem deu apoio para nós também foi o Jimmy Carter. Eu participei disso. O Jimmy Carter veio ao Brasil e veio com a filhinha, Emmy, fazer uma visita oficial e pedir um encontro com o Dom Paulo. O Dom Paulo falou para mim, ó, nós vamos, eu vou encontrar com ele. O que você acha? que a gente pode falar. Eu falei, Dom Paulo, a gente faz a lista dos desaparecidos políticos e nós entregamos para eles. Aí, o que eu fiz? Eu fui no Barro Branco, no presídio, Barro Branco, e falei para os presos, façam a lista total dos desaparecidos políticos que nós vamos entregar para o Jimmy Carter. Ô, Dom Paulo, a polícia brasileira, a polícia brasileira, junto com o FDIs e a polícia federal, que faziam a guarda do Jimmy Carter no Brasil, não deixavam o Dom Paulo chegar perto. E o Dom Paulo, então, ficou falando com a Emmy, que era a filhinha do Jimmy Carter, uma pequenininha, de uma menina, e ficou falando, e quando terminou uma atividade do Jimmy Carter aqui, o Jimmy Carter pegou o Dom Paulo e pegou a Emmy pelo braço e levou para dentro do carro. Mas não podiam brecar, não podiam brecar. E o Dom Paulo, então, sentado no carro com a Emmy e com o Jimmy Carter, o Dom Paulo tirou do bolso e entregou para ele e falou, são os desaparecidos políticos brasileiros. Olha, o Dom Paulo, vou te falar, é uma coisa incrível, é uma coisa incrível. Eu quero um dia escrever um livro sobre, eu passei 17 anos ao lado dele, na Cúria. Fui do Clamor, fui do Comitê Santo Dias, fui da Comissão Acrediocesana, mas ele não tem comparação, ele tinha um sentimento muito importante na defesa dos direitos humanos, ele nos ajudou muito. Esse é o Dom Paulo, o Dom Paulo pôs no bolso dele, ah, ele foi lá para Brasília, esculhambou com o Golbeiri, e falou, voltou aos Estados Unidos, falou dos desaparecidos, pediu ao governo brasileiro que desse informações exatas do que tinha acontecido com eles, ele fez uma quizumba. Então, a gente sempre teve, internacionalmente, apoios. Na França, esse Luiz Joanet, depois ele virou ministro da Justiça na França no governo Mitterrand. Ele era um cara importantíssimo. Ah, Patrícia Finney, a Jean Rocha, que era correspondente da BBC, que mora aqui até hoje no Brasil, mas a BBC também era um canal que a gente usava. Ah, a Linda Bimbi e o senador Lélio Basso, na Itália, eram pessoas muito, nós fizemos o tribunal Bertrand Russell, de denúncia de torturados, que foi uma sentença incrível. Então, a gente teve poucos apoios. Quando eu vejo a Eugênia falar, eu me lembro um pouco da minha época, Eugênia. Nós tínhamos aqui em São Paulo, você fala, sou eu, o Marlon, mais uma meia dúzia. Vocês estão combatendo o bom combate, era assim mesmo. Quando eu comecei a advogar aqui, eu fui o último dos advogados de presos políticos, eu fui o mais novo advogado de presos políticos. Eu somava dez pessoas. Era o Edibal, era o Ayrton Soares, era o Zé Carlos Dias, era o Belisario do Santo Júnior, Maria Tereza Pasquale, Berrimbaque, a Rosa Maria Cardoso da Cunha, o Iberê Bandeira de Melo, eram dez, contavam nas duas mãos. E nós não tínhamos apoio, não tínhamos apoio da ordem dos advogados. O meu escritório, o meu escritório foi bombardeado, quebraram tudo com tiros numa noite. E eu fui reclamar na ordem dos advogados e a ordem não fez nada. O Edibal Piveta foi preso, pediu desagravo na ordem, a ordem não deu desagravo. Então, eram os dois assim aqui em São Paulo, no Rio, Aini Moreira, Modesto da Silveira, Heleno Claudio Fragoso, Nélio Machado, eram pessoas também, cinco, dez advogados. A gente, quando a gente entrava, as pessoas olhavam na ordem dos advogados, quando a gente entrava na ordem dos advogados, eles olhavam um cara feia pra nós. Mas a gente foi andando, a gente foi subindo, a gente foi conquistando. E aí, o que aconteceu? Depois que veio a anistia, depois que veio a redemocratização, muita gente que não mexeu uma palha pra anistia, uma palha pra redemocratização, viraram os heróis da democracia no Brasil. Eu fiz, eu fui, eu isso. É que nem os jornalistas que estão batendo no Sérgio Moro hoje aí, que tem que falar. É isso. Então, eu gosto muito de vocês. O Ministério Público também não nos ajudou. Vocês são exceção do Ministério Público. Eu quero, e honrosa exceção, porque na ação que eu tive na Guerrilha do Araguaia, não teve um parecer do Ministério Público que tenha sido razoável. Nós falamos que eram desaparecidos, a primeira contestação da União feita por promotor era não teve Guerrilha do Araguaia, nós juntamos um discurso do Geisel falando da Guerrilha do Araguaia, então eles admitiram que teve, mas era uma revolução intestina e que cada um cuida dos seus mortos, umas teses esdrúxulas, ridículas, até que a gente ganhou. E quando ganhou, ganhou no governo Lula, e o governo Lula não teve coragem de obedecer, mandou o advogado geral da União recorrer da decisão, e nós ganhamos no tribunal de novo, e assim mesmo não entregaram os documentos. Fizeram muita sacanagem. Era o Dias Toffoli, né? O quê? Não, era o doutor... Ai, meu Deus. Doutor... Álvaro, doutor Álvaro, Álvaro José, alguma coisa. Era o doutor Álvaro, no primeiro governo Lula, tá certo? Aí, e assim foi. A gente, vocês, eu fico, quando eu vejo você falar, quando eu vejo o Marlon falar, quando eu vejo vocês lutarem, eu falo, vocês estão combatendo o bom combate, porque vocês vão ganhar. Não há derrotas definitivas para a verdade, não há derrotas definitivas para o povo. Não tem prescrição nessas coisas. Entendeu? Não tem isso, as coisas têm que... Como é que eu posso falar para um familiar de desaparecido político que prescreveu? Como é que eu posso falar que teve um pacto? Que pacto? Olha aqui, no último mandato que eu tive como deputado, eu era presidente da Comissão de Direitos Humanos e eu fui ao Rio de Janeiro falar com uma senhora cujo filho tinha, era desaparecido na Guerrilha do Araguaia. E ela, fazia anos que ela não apagava a luz do banheiro. Ela morava num sobradinho e a luz do banheiro estava acesa. E aí, eu estou conversando com ela, eu tinha uma assessora chamada Miriam, eu e a Miriam conversando, mas ela falou, por que a senhora não apaga a luz e ela não apaga? Porque eu tenho um acordo com o meu filho. Se eu apagar, é porque a polícia está aqui. se eu deixar acesa, ele pode chegar. Anos depois da Guerrilha do Araguaia ter terminado. Isso é 2005, gente, isso é uma judiação, isso é uma tortura. Quer dizer, não dão direito de sepultura cristã, não dão direito, isso é uma situação vergonhosa, vergonhosa. E eu tenho, eu tenho a reunião do governo Lula em que eu fui chamado para ser enquadrado, porque o governo tinha decidido por razões de Estado recorrer do processo da Guerrilha do Araguaia. Eu sei, doutor Álvaro Augusto, me lembrei o nome dele, eu sei quem participou dessa reunião. E não me surpreende, inclusive o Toffoli, nessa época, Luiz da Cifre, era assessor jurídico da Casa Civil, estava na reunião. Bom, vamos deixar para lá, vamos que vamos. Vamos juntar forças e vamos descomemorar os 60 anos do golpe militar. É isso. Eu queria ver com a Eugênia a história, falando de advogados, de uma amiga muito querida aí, que teve um papel histórico também, que foi a Emy Moreira. Sim, sim. A Eugênia podia contar um pouquinho da história da Emy, Eugênia? Precisaria de um programa só para falar da Emy. Se eu for falar de Emy hoje, só amanhã. Bom, faltou um anúncio ainda, desculpe, amanhã, dia 20, sábado, tem o lançamento do livro Ilícito Absoluto, que conta a história das serviças da tortura que a família ao meio da pés, Amelinha, Crimeia, os filhos da Melinha, o filho da Crimeia na barriga, o marido da Melinha, passaram nas mãos do Carlos Alberto Brilhante Usta. Foi a primeira família que teve coragem de entrar com uma ação judicial para responsabilizar individualmente um desses agentes. E amanhã vai ter o lançamento desse livro, acho importante registrar. procurem aí na internet e que vocês vão localizar o evento aqui em São Paulo. A Emy, gente, é uma figura impressionante. Eu sempre atuei na área de direitos humanos no Ministério Público Federal e comecei muito na área de comunicação social, falando dos abusos da mídia, depois na área de pessoa com deficiência, direitos de pessoas com deficiência, me especializei nesse tema, tenho um filho com deficiência, e depois fui para a área da ditadura. E, então, eis que eu conheço a Emy Moreira. E a Emy, ela é uma mulher, foi uma mulher com deficiência. Ela estudou nos anos 50, anos 60, 70, com sequelas graves de paralisia infantil, enfrentou todo o preconceito, fez direito, não só como mulher ela enfrentava preconceitos, mas também por conta da sua dificuldade física, e ela superou, foi trabalhar com o doutor Sobral, ela realmente fez história, e ela atuou em temas dos mais difíceis. Entre esses temas que pouca gente fala, que também é comunicação social, nós batemos longos papos falando sobre a legislação brasileira na área de proteção a direito autoral, liberdade de imprensa, direito à informação, ela é uma das pioneiras nas teses, na defesa de direitos autorais, pouca gente sabe disso, e ela, mocinha naquele período, encarou o desafio junto com outros advogados, como o doutor Luiz Eduardo e tantos outros, de fazer a defesa de presos políticos, ela chegou a passar noite de Natal na cadeia para fazer companhia com os presos, são histórias fantásticas a respeito dela, eu acho que merece um filme, como o que está acontecendo agora com os diários de Mércia, em que a atriz Andréa Beltrão está fazendo um papel importante também de uma advogada de ex-preso político e ela, e a Eni, eu acho que merece também esse resgate da história. E a Eni deixou, além desses trabalhos todos que eu estou dizendo para vocês, ela deixou uma obra para a posteridade, foi dela a ideia, eu falava que ela era a rainha das ideias, foi dela a ideia de aproveitar enquanto os advogados estavam com cópia dos processos, fazer a cópia, tirar a cópia dos depoimentos dos presos políticos relatando as torturas e tiraram milhares de cópias e papéis para poder depois dar origem ao projeto que ficou conhecido como Brasil Nunca Mais e do resumo dessas cópias todas acabou surgindo Brasil Nunca Mais. Eugênia, sim? Deixa eu te complementar isso. Não, né, Luiz Adoro, você pode contar melhor que eu. Não, você está bem, olha, deixa eu te falar, um belo dia, estou descendo da auditoria na Brigadeiro Luiz Antônio a pé para o meu escritório, eu tinha um escritório na Travessa Brigadeiro Luiz Antônio e nós vínhamos conversando, eu e a Eni, a pé, a pé. Aí a Eni conversa comigo e fala assim, eu só espero que quando terminar essa ditadura a gente não seja surpreendido como foram os advogados de presos políticos na época Vargas. Porque quando terminou Vargas, o Filito Miller mandou incinerar todos os processos do Tribunal de Segurança Nacional. Nós devíamos mexer nisso. Foi neste momento que nasceu o Projeto Brasil Nunca Mais. Nasceu na calçada em frente ao Hotel Piratininga, na Brigadeiro Luiz Antônio por sugestão da Eni. Eu peguei e falei, vamos conversar com o Dom Paulo e fomos conversar com o Dom Paulo. E o Dom Paulo falou, não, põe-o no papel. E esse Projeto Nunca Mais ele retirou xerox. Isso também dá um programa, como você disse, Eugênia. Tirou xerox e microfilmou todos. Todos os processos de lei de segurança nacional que passaram na Justiça Militar durante a ditadura de 64 a 85. Todos. Todos. É incrível. É incrível isso. Para encerrar bem rapidinho, o que eu peguei sobre isso foi até que o Marlon Weichert, ele que constatou, as cópias físicas em papel de tudo isso estavam no arquivo da Unicamp em péssimas condições. Isso lá nos 2000, século XXI, quando eu entrei nesse tema. E foi um projeto dele, junto ao AB de São Paulo, fazer a recuperação dessas páginas, a repatriação desses microfilmes que parte estava nos Estados Unidos, parte estava na Suíça, guardado com as igrejas no Conselho Mundial de Igrejas, porque aqui não tinha segurança, e foi feita a repatriação em outros lugares. Tem o site, no Brasil, com todo esse material, além do livro. E a Eni foi justamente homenageada nessa oportunidade. E se eu vier com o Tomás, Tomás, no exterior, na França, havia uma rede de apoio para os exilados? isso aí, não? Está sem som. O som? Está sem som, Tomás. Se fosse naquele tempo, você já levava um choque agora, Tomás. Não, havia, mesmo no Chile e depois na França, havia o Comitê Brasil o Anistia, havia o FB, Frente Brasileira de Informação, e o trabalho que eu mesmo tive, participei, de divulgação da ditadura no Brasil e das torturas, do cerceamento, da liberdade, etc. Isso teve um impacto muito grande. Isso teve um impacto muito grande. Inclusive, eu me lembro da presença do Joane em uma das reuniões do Comitê Brasil Anistia. E a gente foi muito bem apoiado pelos partidos de esquerda, inclusive dos mais democráticos da França. Da França. Não podemos esquecer até de golista, de pessoal ligado ao de golho. Agora, eu queria só lembrar o seguinte, extraordinário o depoimento de vocês, do Luiz e do Eugênio agora na frente. Eu acho que a verdade vai prevalecer. Eu gostaria de salientar um aspecto que é o problema militar no Brasil. Muito bem. Esse problema militar me intriga muito porque hoje eu trabalho com a questão da desregulação ecológica. Então, como dizia o príncipe Norodon Sianuk na época da guerra do Vietnã, perguntaram para ele naquela época qual era o papel da China na Ásia. Ora, ele respondeu o seguinte, é o mesmo que a Maria Callas na ópera. Quando ela canta, o resto são coristas. Então, o Brasil, o Brasil com relação à América Latina, está nessa mesma situação. O Brasil com relação aos países da América Latina. E os militares sabem disso. eles sabem que eles têm uma prevalência na América Latina. eles ficam preocupados com o problema interno aqui. Entendeu? Em vez de se preocupar hoje com as grandes questões que nós estamos tendo, eles estão, por exemplo, o que vai acontecer com o degelo dos Andes? Como é que vai acontecer com esses problemas estratégicos, ecológicos e ambientais que hoje estão na pauta? no exército da Austrália, da França, até dos Estados Unidos. Esse pessoal está preocupado com a questão interna. Como eles sabem disso, que eles são a Maria Carlos da América do Sul, eles estão preocupados com a questão interna e ter um exército gigantesco que ativos e inativos são 740 mil o contingente de funcionários públicos. Eles estão preocupados com isso e com a questão interna e não fazem uma espécie de ajornamento, de abrir as portas, entendeu? Para entender o que essa sociedade brasileira é, como é que ela se complexificou, como é que hoje tem um monte de demandas de segmentos mais diversos da sociedade, que não é mais o que era em 64, eles continuam fechados nisso e eles não se aeram, eu não sei como é que é. Por que que eles continuam dessa maneira? Eles não têm diálogo com a sociedade civil, eles não são capazes de entender que tem um país cheio de precários, eles não são capazes de entender que eles continuam a guarda pretoriana do 0,01% da sociedade, que metade da superfície agrícola útil desse país está na mão de 50 mil, 60 mil pessoas, parece que eles não entendem isso. E o segmento mais organizado, que é esse mais ideológico, é esse que segue as teorias de extrema direita, tipo Camus na França, etc. Então, é possível haver diálogo com eles? no sentido dessa abertura e de reconhecer esses crimes com o tempo, etc., ou vai levar ainda mais 50 anos? Com esse cuidado do Lula, não vai ser no Lula 3 que vai acontecer. Eu não sei o que está acontecendo com o Lula também. Ele, essa semana, colocaram ele na frente de povo, lá na inauguração da Cristinaria, ele fez um belíssimo discurso aí, retomou a émpera, vamos ver se ele... Mas lá, depois ele foi inaugurar uma obra militar, tudo bem, tem que tratar o militar do mesmo jeito que trata o civismo, mas os privilégios são demais ainda. Queria agradecer muito a Eugênio Gonzaga, o Luiz Eduardo Greenhal, o Tomásio Tachui, e vamos encerrando por aqui. Um abraço, pessoal. Um abraço e obrigado. Tchau.